Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal QI Musical. Hoje eu vou falar sobre campo harmônico e escala diatônica, essa junção aí que é super interessante para dar para fazer algumas passagens e usar algumas notas musicais entre os acordes. E hoje eu vou dar algumas dicas como a gente pode usar as duas coisas, as notas junto com os acordes e ter uma ideia de criação. Quais as notas a gente pode usar, dentro de qual escala, tá bom? Fique conosco até o final do vídeo, tá? E daqui a pouco a gente começa a aula. O grande vilão do músico é o campo harmônico. Então, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui de duas tonalidades diferentes. Por exemplo, de sol maior eu tenho o sol, o sétima maior. Eu vou falar um por um primeiro, cada acorde que pertence ao campo harmônico e daqui a pouco eu vou dar algumas dicas, tá? Depois o segundo, ele é menor com sétima, que seria o lá menor com sétima. O terceiro, o terceiro, si menor com sétima. O quarto, dó com sétima maior. O quinto, ré com sétima. O sexto, mi menor com sétima. E o sétimo acorde com acorde meio diminuto, tá bom? O acorde, ele seria um acorde menor com sétima e com a quinta diminuta. Falando do primeiro grau, eu tenho a tônica, né? Que é o sol. Eu tenho aqui o fá sustenido, que é a sétima maior. Eu tenho o si, que é a terça. E tenho o ré, que é o quinto grau. Então, essas quatro notas, elas formam o primeiro acorde do campo harmônico maior. Tá? Ouçando a sétima, é claro, né? O segundo grau, eu tenho o lá menor, a sétima, que é o sol, o dó, que é a terça menor, e o mi, que é o quinto grau, tá bom? Então, o si menor com sétima, eu tenho o si, eu tenho o fá sustenido aqui, que é a quinta. Eu tenho aqui, ó, tocando com a pestana, o lá, que é a sétima, o ré, que é a terça, e repetindo o fá sustenido aqui. Tô falando um por um pra aquelas pessoas que não sabem, né? E é interessante a gente saber, cada nota de cada acorde do campo harmônico, a gente vai entender onde ficam os graus, e a gente, dessa maneira, a gente consegue identificar e criar alguma coisa dentro disso aí, pra começar a entender a parte de improvisação. Dó com sétima maior, eu tenho o dó, que é o quarto grau, né? Eu tenho o sol, que é a quinta, eu tenho o si, que é a sétima maior, tá bom? E eu tenho o mi, que é a terça maior, de dó, e tenho o sol de novo, que é a quinta. Quinto grau, eu tenho o ré, o quinto grau, que é o lá, o dó, que é a sétima menor de ré. Eu tenho aqui, eu faço o tenido, que é a terça, e tenho o lá repetindo aqui, tá bom? O mi menor, que é o sexto grau, com sétima, né? Mi menor com sétima, que é o sexto grau de sol. Eu tenho o mi, eu tenho a quinta, apertando aqui. Eu tenho o ré, que é solto aqui, que é a sétima. Eu tenho o sol, que é a terça. Eu tenho o ré de novo aqui, que é o sétimo grau menor. E o mi repetindo lá embaixo, mais uma vez. Esse acorde meio diminuto, ele é o sétimo grau da escala diatônica maior. E ele tem as seguintes notas. O primeiro é fa sustenido. A sétima dele aqui. Que é o mi. Uma sétima diminuta. Uma sétima menor, ela é dizendo. Diminuto não é, desculpa, é a sétima menor. Que bom? Então, o tom atrás, uma sétima menor. Eu tenho o lá, que é a terça menor dele, que faz o acorde ficar menor. E tem esse dó, que é a quinta diminuta. Transforma esse acorde em um acorde meio diminuto. É aquele acorde que tem uma bolinha cortada. Tá bom? Então, conhecendo os acordes que pertencem à escala diatônica, e as suas notas, os seus graus, o músculo consegue, começa a entender essa fase aí, essa parte de entrar na parte de improvisação. Então, a gente utiliza a própria escala diatônica do tom que nós estamos. Por exemplo, a de sol começa aqui, né? O próprio sol tem vários desenhos. Eu vou fazer um desenho aqui, partindo aqui da terceira casa do violão. Voltando. Com isso, o músculo consegue criar fragmentos e selecionar notas ou pedaços da escala para poder criar alguma coisa. Criar algum arranjo ou uma frase entre os acordes. E assim começa a funcionar essa parte de criação. Se você utiliza a matemática da música com a sua criação, você consegue ter um bom resultado. Então, por exemplo, eu estou em sol. Eu vou fazer uma sequência aqui. Sol, mi menor, si menor com sétima, que é o terceiro grau da escala, o quarto grau da escala, e o quinto grau da escala, que é o Ré com sétimo. Tá bom? Partindo desses acordes, eu posso criar fragmentos. Dica aqui, o fragmento que eu vou criar, mas pode ser criado vários. Eu vou usar somente a escala de sol para andar nos acordes e ser verificado que é possível ficar legal usando o mesmo fragmento, as mesmas notas, e andando nos acordes. Por exemplo, Eu só fiz isso. E, claro, tendo uma base com outros músicos e tal, fica muito mais interessante. Estou dando um exemplo sozinho aqui, mas para ver como é que realmente funciona quando o músico começa a entender o campo harmônico, começa a entender aonde estão os graus em cada acorde, quando o grau é menor, maior com sétima, quando ele é maior com sétima maior. Quando o músico começa a entrar nessa fase, esse entendimento, fica muito mais claro para ele. Então, para a gente começar a criar alguma coisa, o tempo forte da música tem que começar com uma nota que pertence ao acorde. Então, se você criar fragmentos que as notas combinem entre os acordes e que o tempo forte também estejam, ou esteja, melhor dizendo, a nota forte esteja em todos os acordes que você esteja tocando, vai dar certo. tanto tempo forte como você permanecer na nota há mais tempo, repousar na nota, a nota tem que pertencer ao acorde. Claro que a escala tem sete notas, então você pode passear pela escala, mas o tempo forte tem que ser dentro do acorde e o tempo fraco fora. Então, é assim que a gente funciona. Por exemplo, vou fazer aqui uma ideia. Já fui para o Mi menor. Vou fazer a mesma ideia e vou para o Si menor com sétima. Deu super certo porque eu estou dentro, as notas estão funcionando perfeitamente dentro de cada acorde. Tudo bem? Vou seguir as mesmas notas. E a gente vai criando e vai ficando bonito. Só estou dando um exemplo, pode ser criado vários tipos de fragmentos. E formalizando a sua ideia dessa parte de criação de notas. Eu poderia diminuir, fazer menos um pouco, poderia fazer só isso aqui. Legal, né? Porque acaba você criando um vínculo aí dessa parte aí. Tá? E vai transformando, vai transformando e vai ficando legal. A princípio, eu criei, fiz o Sol, comecei com o Sol, Fá sustenido, fiz uma ligadura inversa aqui para Fá sustenido. e fiz um Si. Então, esse Sol combina muito bem com o próprio Sol, que é o Sol, começa pelo primeiro grau da escala. Esse Sol é o terceiro grau de Mi menor. Esse Sol aqui, ele tem uma vertente aqui. Ela não pertence à escala de Si menor, ou à escala, não, do acorde de Si menor, melhor dizendo. Porém, eu estou fazendo a ligadura como se fosse uma nota antecipada. Eu estou sendo muito rápido nessa primeira nota, então não fica feio. Fica legal, porque o Fá sustenido, ele é o quinto grau de Si menor. E o Sol é o quinto grau de Dó. Certo? E a mesma coisa acontece no Ré com o Sétimo. Eu estou fazendo um fragmento aqui com o Quarta, que é o quarto grau de Ré, mas ele funciona como substituindo o terceiro grau também. fica legal e dando uma nota de antecipação. E o Fá sustenido é o terceiro grau de Ré com o Sétimo. Então fica legal esse fragmento. Simples e muito legal. Agora vamos para o exemplo da outra escala que eu falei, que é de Dó. De Dó eu tenho o primeiro grau, que é o Dó com o Sétimo maior. O segundo grau eu tenho Ré menor com o Sétimo. O terceiro grau eu tenho o Mi menor com o Sétimo. O quarto grau eu tenho o Fá com o Sétimo maior. O quinto grau eu tenho o Sol com o Sétimo. O sexto grau o Lá menor com o Sétimo. E o sétimo grau o acorde famoso meio diminuto. É o acorde sensível menor com o Sétimo e o quinto diminuto que seria o Si que é o Si na escala de Dó. Então tem esse desenho para ele partindo da escala. Tá bom? O acorde é muito legal de ser feito. E ele é muito utilizado para poder ir para o Lá menor usando um plástico modal do Mi maior aqui. Às vezes a música está em Dó. Fica muito legal só que o Mi maior não pertence à escala de Dó mas a gente pega um plástico modal desse Mi maior da escala menor harmônica do Lá menor. Ó lá. Muito interessante, né? Então é muito utilizado é só seguir direitinho passo a passo aí. Falando, voltando para a escala diatônica aqui e a dica de Dó a gente precisa entender o mesmo processo de passo a passo de cada nota de cada parâmetro e assim vai. Eu vou falar cada estrutura também como eu fiz a de Sol para vocês entenderem e modificam os graus porque não é de qualquer maneira. Então existe uma lógica para qualquer criação. Tá bom? Vamos lá então? Então a de Dó ela tem uma coisa interessante, né? Que é uma escala que é praticamente usada por muita gente que está começando porque é uma escala entre aspas mais fácil, né? Ela não tem acidentes então para criar ou para fazer solos se entende que é mais fácil mas não é bem assim mas para quem está começando é muito utilizado por causa da falta de pestana dá para usar bastante coisa sem pestana, né? E assim vai. Então vamos para a estrutura? Bom, o primeiro grau é a tônica que também é tônica e fundamental com a primeira nota do acorde eu tenho o quinto grau tenho sétima maior tenho o Mi que é a terça e tenho o Sol aqui que é a quinta agora tenho o Ré menor com sétima que eu tenho a fundamental que é o Ré o Lá com o quinto grau tá bom? O Dó que é a sétima eu tenho o Fá que é a terça menor desculpa aqui e tenho o Lá que é o quinto grau o Mi menor com sétima também eu falei na escala anterior mas eu vou repetir Mi que é a fundamental quinto grau o Ré que é a sétima o Sol que é a terça o Ré de novo aqui com sétima menor e o Mi oitavano a nota mais aguda três oitavos assim agora eu tenho o Fá com sétima maior que eu tenho o Fá como fundamental que é o quarto grau eu tenho o Mi que é a sétima maior eu tenho o Lá que é a terça maior eu tenho o Dó que é o quinto grau e assim fecha o quarto grau quinto grau eu tenho Sol que é o acorde dominante lembrando que o acorde o quinto grau da escala diatônica é o acorde dominante é o acorde que prepara para o primeiro grau tá bom eu tenho Sol quinta que é o Ré eu tenho o Fá que é a sétima o Si que é a terça o Ré que é a quinta que é o quinto grau justo e o Sol repetindo de novo aqui depois eu tenho o sexto grau que é o Lá menor o Lá menor eu tenho o Lá solto aqui que é a fundamental eu tenho o Mi que é o quinto grau eu tenho o Sol que é a sétima menor dele o Dó que é a terça e o Mi de novo que é o quinto grau já e o Si meio diminuto eu tenho o Si como fundamental eu tenho o Fá como quinta diminuta eu tenho o Lá como terça menor não, desculpa eu tenho o Lá como sétima tá perdão aí e tenho o Ré como terça menor agora pensando nas ideias também eu vou fazer a escala de Dó aqui em cima da escala juntando com os acordes a gente consegue criar um fragmento ou outro para poder facilitar entender qual é o processo de aprendizado dessa parte de criação criar o Riff como criar a melodia e tudo mais vamos lá a escala de Dó partindo da quinta corda e na terceira casa presta atenção vou fazer duas oitavas já com Duda volta no vídeo e dá uma olhadinha tá bom e seguindo com esse fragmento eu posso criar também alguma coisa que voltar daqui para o Dó também por exemplo uma coisa interessante que é feito nesse fragmento aqui é dizer que o acorde ele tem as suas notas então se você trabalhar em cima do tempo forte da nota que pertence ao acorde vai dar sempre certo e o tempo fraco pode usar as notas de passagem da escala tá bom são notas orgânicas as notas do acorde e as notas de passagem que nós chamamos de tensão tá bom no sentido de escala falando falando de fragmentos de Dó a gente tem que entender e criar alguma coisa também dentro da escala então tem uma escala que eu passei se eu tiver em Dó e tiver criando um fragmento aqui em Dó vai fazer uma coisa muito legal simples que esses fragmentos eles podem ser trabalhados em cada em cada acorde e dependendo se ele não tiver no tempo forte a cabeça a nota não tiver no tempo forte de cada acorde não combinar com o acorde entre aspas ele entra como se fosse uma nota de passagem ou uma nota de suspensão por exemplo fica muito legal então a ideia é de fazer isso já tem um ritmo de samba aqui meio malandreado aqui pra entender que dá pra fazer esse tipo de coisa assim tá bom espero que vocês tenham gostado curta o canal se você não é inscrito no canal se inscreva se você gostou dessa dica se inscreva pra poder receber mais conteúdos mais lá na frente tá bom um abração a todos Deus abençoe e até a próxima aula e até a próxima aula